O Tai Chi é reconhecido como um estilo interno da arte marcial chinesa, e que além do ataque e defesa, ele também traz benefícios para a saúde. Por isso, ele pode ser praticado por todas as idades, desde as crianças até os idosos. Por causa dos seus benefícios à saúde, hoje, o Tai Chi é um dos estilos arte marcial chinesa mais praticados e difundidos do mundo. Numa competição esportiva, os atletas, além da performance, devem executar saltos e equilíbrios de dificuldade. Na competição, o Tai Chi é a única categoria que acompanha música, e que faz jus à sua fama de dança dos imortais. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti